E aí galera, eu sou o Pei Voltarello, você tá no Não Viajei Cozinhei? Um canal que quando eu não tô viajando eu tô cozinhando e no vídeo de hoje eu cozinhei! E na nossa receita de hoje nós vamos fazer uma quiche lojane. Sabe a lojane? Não é essa daí que você tá pensando não. Mas Pei, o que é uma quiche? Uma quiche nada mais é do que uma torta. A quiche lojane ela é uma torta, a origem é francesa, quiche lojane, fala como se fosse o jacan, porque é francês, entendeu? Ela é uma torta, a origem dela é francesa, lojane porque é da região de lojane, se eu não me engano, norte ou nordeste da França. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha versão. Como que é a minha versão? Ela é rápida e fácil, prática. Essa receita eu fiz a primeira vez no dia, na véspera de Natal, eu precisava trazer alguma coisa pro Natal, que a família vinha em casa, eu não queria passar muito tempo dentro da cozinha. Falei, vou fazer uma quiche lojane. Ah, mas tem que fazer a massa e tal. A quiche lojane verdadeira, você tem que primeiro assar a massa pra depois assar a quiche como recheio. E eu tava sem tempo. Falei, vou desenvolver um negócio. Eu não sei se alguém já fez essa quiche desse jeito, se tem algum canal por aí que já mostrou. Eu sei que eu fiz desse jeito e deu muito certo. Pra nossa receita de hoje eu vou usar um pacote de 140 gramas de bacon em cubos, 6 ovos, um pacote de queijo parmesão ralado de 50 gramas, um creme de leite de 200 gramas e uma massa folhada de 300 gramas. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos fritar o nosso bacon em cubinhos. Depois do bacon frito, nós vamos reservar. Você deixa o bacon do jeito que você preferir aí na sua casa. Eu gosto do meu assim, eu não gosto dele esturricado. Eu gosto dele assim pra ele ficar suculento. Depois do bacon frito, nós vamos separar ele e vamos partir pro recheio. Pro recheio, eu vou quebrar os 6 ovos. Depois dos ovos, vamos adicionar o creme de leite. O creme de leite, se você tiver aí o creme de leite de latinha, é melhor, porque ele vai ter mais gordura, vai ficar consequentemente mais saboroso, por ter mais gordura. Se você tiver aquele creme de leite fresco, então, que fica no freezer do supermercado, que é mais gorduroso ainda, vai ficar mais saboroso ainda a sua quiche, tá? Eu tô usando o de caixinha porque é o que eu tenho aqui no jeito, aqui em casa. Depois disso, vamos adicionar as 50 gramas de queijo parmesão ralado. A receita original, ele é queijo emental, queijo bruyère. Eu não tenho nem queijo emental, nem queijo bruyère. Gosto de queijo parmesão. Vou estar usando queijo parmesão pra isso. Como eu disse pra vocês, cozinhar, não tem uma regra, né? Você fazendo tudo com amor, com jeito, vai ficar ótimo. Aí nós vamos bater o nosso recheio. Eu tô usando um fuê, você pode bater com um garfo também, que vai dar certo do mesmo jeito. Vamos misturar bem os recheios. Não esquece de experimentar o sal sempre depois do parmesão. Se você achar que precisa dar uma chegadinha no sal, você dá uma chegadinha no sal pra ver como fica. Porque o parmesão, ele é bem salgado. Vou botar mais uma pitadinha de sal aqui. E bate. Vai ficar assim, ó. Tudo bem incorporado. Ah, mas tá um líquido. No forno a magia vai acontecer, relaxa. Depois de batido o nosso recheio, nós vamos separar ele também e deixar reservado, que vamos usar já já. Agora o pulo do gato, que é rápido. Pra base da nossa torta, eu vou usar essa massa folhada aqui, que é a que eu tenho na minha cidade e com certeza você vai encontrar alguma aí na sua cidade também. Ah, mas você tá apelando usando massa pronta pra fazer a torta. É, tô. Antes de colocar a nossa massa, eu vou passar e pincelar um fiozinho de azeite aqui pra que a gente não quer que a nossa massa grude, né? Aqui na minha quiche eu tô usando uma forma de 25 centímetros de diâmetro, tá? E essa massa aqui vai dar e sobrar. Aí você só precisa medir certinho em cima da sua forma. Tirou as rebarbas do que você sobrou na sua massa? Ah, mas não tá bonito, não tem problema, isso daqui é a parte de baixo, ninguém vai ver. Tem um detalhe importante, você não pode esquecer. Tem que furar com um garfo a parte de baixo da massa, senão no que ela estiver assando ela vai estufar e pode até derramar o seu recheio. Porque a gente não quer que isso aconteça. Massa toda furadinha. Agora nós vamos naquele bacon que a gente fritou. Esparramos o bacon no fundo da quiche. Nossos pedacinhos de bacon bem espalhados no fundo da quiche. Agora nós vamos jogar o nosso creme de queijo. Vamos jogar bem devagarzinho, pra não ter problema de movimentar muito o bacon, tá? Aqui a nossa quiche já tá pronta pra ir pro forno, tá? Porém eu lembrei que eu tenho um queijo prato na geladeira, que eu vou pôr por cima pra ficar mais top ainda. Se você não tiver, não precisa, já pode pôr no forno do jeito que ela tá. Mas se você tiver uma mussarela, um queijo prato pra jogar por cima, vai dar aquela valorizada. Coloquei o queijo prato por cima, lembrei que eu tinha um gergelim preto também no armário aqui. Vou jogar por cima só pra fazer uma graça, tá? Se você quiser fazer alguma coisa, você pode jogar um orégano, pra você bem entender. Gente, eu voltei aqui e vou mostrar uma coisinha que eu tô fazendo pra vocês. Eu tô com medo dessa borda ficar mais assada do que ela deve. Então eu tô dando uma juntadinha, uma baixadinha nela. Pra não ter perigo da quiche ficar sem estar cozida por dentro e a borda dar uma tostadinha. Então, por isso que eu tô dando essa amassadinha aqui, tá? Se acontecer isso com você que aconteceu comigo da borda ficar muito alta, você pode fazer isso aí também. Beleza? E forno. 30 minutinhos de forno depois... Vamos desenformar a nossa quiche. Ó, sai fácil da forma. Que lindona! Vamos na melhor parte agora. Vamos provar. Tirei um generoso pedaço aqui e vamos lá. Gente, ela fica tão leve, tão leve, que dá pra comer inteira. Vamos lá? Você pode comer ela quente, pode comer ela fria. Pode preparar no dia anterior. Chegou uma visita de última hora, você prepara ela com facilidade. Muito boa. Faz, me marca se você postar no Instagram. Me avisa se deu certo. Se você tem outro jeito de fazer quiche, me fala. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve no meu canal. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.